Depois de empatar em casa na estreia e vencer fora na segunda rodada, o Esporte Clube Democrata recebe o Atletique daqui a pouco às oito e meia da noite no estádio José Mamudiavas, o Mamudão. A partida é válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. A Pantera tem quatro pontos, um a mais que o adversário está na quarta colocação do grupo. Os ingressos são vendidos até na hora do jogo, às oito e meia da noite.